Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E é o seguinte, a gente fez uma parceria com a BCZ e fizemos uma cobertura espetacular da BCZ. Aquilo que era para ser uma semana, viu, Rivaldo? Acabou que nós fizemos mais de 15 dias falando de Zebu, e é uma honra receber você aqui para a gente fazer um balanço, fazer um fechamento dessa semana da Exposebu virtual. Então, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui hoje, segunda-feira, dia 17 de maio, para a gente fazer esse balanço. Obrigado, Rivaldo! Obrigado a você, Carlão, pela cobertura aí, foi sensacional, vi que você entrevistou várias pessoas interessantes aí durante a Exposebu, foi muito gratificante o seu trabalho aí conosco. Essa pandemia, o agronegócio mostrou a força. Então, eu fico pensando, eu falo assim, gente do céu, o cara que é presidente da BCZ fazer uma Exposebu sem aquela festa que a gente está acostumado, eu não pude nem atravessar o Rio Grande para chegar aí na Exposebu, mas, no fundo, no fundo, eu estou achando que ele acabou te ajudando uma barbaridade, viu, Rivaldo? Então, você foi, você mostrou um agarro e uma criatividade extraordinária para superar isso e eu tenho certeza que o ano que vem, quando voltar a ser presencial, você vai ter multiplicado muito o que era a Exposebu, né? Vou falar para você que trabalhamos muito mais que se fosse a Exposebu presencial, mas foi um trabalho muito bom, porque eu tenho uma diretoria muito coesa, muito participativa, e os colaboradores também, e criamos uma oportunidade de mostrar a BCZ através das telas, né? E o importante, nós chegamos aí na Exposebu, em 59 países, né? É hora para você ver, você sabe qual foi o país que mais acessou a BCZ? Qual foi? Eu vou te falar, você não acredita, a Índia. Não me diga, isso é uma vitória para o Zebu brasileiro, né? Com certeza, a Índia, tudo nasceu lá, tudo veio de lá, né? É o país que mais conectou aqui a nossa Exposebu. Ficou em primeiro lugar dos países que mais entraram em conexão aqui conosco. Como é que é os números que ficaram envolvidos aí de pessoa, equipe, Covid, enfim? Você fala aí para nós como é que foi essa semana da Exposebu. Eu vou até pôr um álcool aqui, porque eu gosto das coisas muito certas. Para me fazer uma leitura boa aqui para você. Nós tivemos aí, um número fantástico, nós tivemos aí de visualizações pelo YouTube, quase 40 mil. 39 mil e poucas visualizações. Fora 5 milhões de visualizações nos posts que a gente colocou nas redes sociais, nos Instagrams, etc. Esse tem uma visibilidade monstra. E 73% dessa visibilidade foi através, via mobile, você imagina, através do celular. 1% só através da televisão. Olha como é que o celular, hoje é uma ferramenta de trabalho muito grande, né? E também nós tivemos a participação aí de mais 30 pessoas só na área de comunicação. Nós ficamos mais de 70 horas ao vivo. É uma equipe de jornalismo fantástica, aí cobrindo toda a Exposebu. Nós estávamos com sete camas espalhadas pelo Parque Fernando Costa. Outra coisa importante que nós fizemos aqui, que deu uma segurança muito grande para o nosso trabalho, foram os testes de Covid. Nós fizemos mais de 700 testes de Covid. As pessoas que adentraram aqui para ir lá no estúdio do canal da BCZ, as pessoas que trabalharam durante a Exposebu virtual, né? E o fantástico que nós chegamos no final da Exposebu sem nenhum caso. E a receptividade foi muito boa. Eu acompanhei isso pelas mensagens, através das redes sociais, dos WhatsApps e etc. Então, o pessoal acho que ficou bem contente. E essa visibilidade que nos deu, nós conseguimos divulgar bem os heilões, os shoppings. Com isso, nós ajudamos na demanda desse produto aí, né? Nós fizemos um marketing muito grande, virtual, para os nossos parceiros, né? Não só dos leilões e shoppings, como também dos parceiros aqui dentro do Parque Fernando Costa. Mas foi fantástico. E os números dos leilões e shoppings parcial também foram muito bons. Muito bom mesmo. Só precisa ter um número aqui, ó. Esse ano nós tivemos 22 leilões e dois shoppings. Falta ainda fechar dois leilões. Um ainda não foi, que vai ser dia 22, que é o Noite dos Campeões, vai ser no dia 22. E o fechamento de dois shoppings não chegar para nós ainda. Em 2019, fechou uns 50 milhões. Em torno de 50 milhões e 75 mil. Certo? Até agora, nós já estamos com 53 milhões de fechamento. Nós chegamos a 46 mil por animal, comparado a 2019, dá 34 mil em 2019. Então, nós tivemos um crescimento até agora de 34%. Eu acho que na hora que fechar esses dois leilões e esses dois shoppings, nós vamos ultrapassar os 50% de valorização por animal com relação ao 2019. Maravilha, que espetáculo. Deixa eu te falar, eu acompanhei eles para o Zegul, queria destacar algumas coisas. Por exemplo, a atuação do pessoal da área internacional do Brazilian Capital, que eu acho que é um trabalho extraordinário que a BCZ faz, em parceria com a PECS. E vi o superintendente aí da BCZ falando da BCZ Global. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Então, vocês estão com a sede de fazer o Zegul brasileiro, efetivamente, conquistar o mundo, né, Rival? Com certeza. O Brasil, eu quero hoje, coordenado pela nossa diretora Ana Cláudia Mendes, fazendo um excelente trabalho lá. Então, nós tivemos rodados de negócios com 36 países, da América Latina, América do Norte, Sudeste e Asiático, se não me falha a memória. Na abertura, nós tivemos a participação de mais de 51 jornalistas internacionais. Foi transmitido em inglês e em espanhol, né? Para que essas pessoas captassem bem o que nós estávamos falando ali. Então, foi muito bem feito. Foi montado um estúdio, fora do estúdio nosso, lá no Brasil, eu quero. Além dessa atuação internacional, né, a BCZ tem alguns projetos que eu destaco aí. E vocês começaram uma campanha falando de carne e zebu e também a questão... Eu até outro dia falei numa reunião lá em São Paulo, numa reunião da Fiesc, sobre esse trabalho que eu admiro bastante, que vocês estão do Integra Zebu, e a força que isso pode dar, não só através da recuperação de passagens, você abre espaço, inclusive, para mais agricultura, né? Abre espaço para o Brasil continuar seguindo na liderança aí na produção de alimentos no mundo, né, Rivaldo? Com certeza. Foram dois dias importantes. No primeiro dia, com a abertura nossa, nós já lançamos o Carne de Zebu. Carne de Zebu, tá no cupim ao molho, tá no cupim defumado. Tá no cupim assado, tá no cupim casgueirado. Tá no cupim na brasa, tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Lançamos toda a mídia que vai ser feita a nível nacional, né, até maio do ano que vem. Carne de Zebu, tá no banho de dois, tá no estrogonofe. Tá no arroz carreteiro, tá na panqueca, tá no bife cebolado. Tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Foram seis vinhetas, né, com digos explorando a carne de Zebu no geral, né, que é a carne que tá na mesa do Brasil. Então a gente aproveita o Zebu de cabo a rabo, né. Quero dar os parabéns aí pra equipe de criação, pra quem criou e dar os parabéns pra quem aprovou, né. Quem aprovou, acho que tá aqui na minha frente agora, então é o seguinte. Claro, meu filho, com certeza. E a gente tá sempre participando de tudo aí, junto com a diretoria. Carne de Zebu, tá na panela, tá na forma. Tá no fogão a lenha, tá na grelha, tá na chapa, tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. E agora essa campanha nacional que nós vamos fazer aí, com esses vídeos, com esse vídeo maior de 90 segundos, eu acho que vai dar uma dinâmica boa e mostrar a carne do Zebu, né, que na verdade hoje a carne que chega na mesa do brasileiro é de Zebu. Ou é de Zebu puro, é de Zebu com cruzamento, né. Então o que é mais importante. E o nicho que se atinge é muito grande. Se você pegar aí das 220 milhões de cabeças que nós temos, praticamente 90% desses animais é Zebu, Zebuado. E o brasileiro muitas vezes não sabe de onde é a origem dessa carne. Então a origem dessa carne é do boi de cupim, que é a nossa marca, né, o boi de cupim. E ela, nós exploramos muito isso. Então nós exploramos a carne no geral, né. Quando a gente fala que a carne, o Zebu, é a carne que tá na mesa do Brasil, então a gente tem que aproveitar tudo que o Zebu pode colocar na mesa do brasileiro, né. Olha, deixa eu te falar aí, inclusive eu acho que você até foi humilde em dizer que a carne do Zebu tá na mesa do Brasil. Ele tá realmente na mesa do Brasil, mas tá na mesa do mundo. Na verdade, hoje o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, parabéns. O Ripao, deixa eu te falar. Eu pedi aqui hoje, infelizmente, e ela não pôde participar. Mas eu falei, ô Márcia, eu queria que você mandasse aqui uma pergunta pra mim, que eu quero que você faça uma pergunta. A pergunta da Márcia pra você, viu? A mídia tem publicado que o nível de confiança do agro caiu 4%, mas poucos dizem que ainda estamos nos melhores e mais altos patamares desde o início da pandemia. E aí vem a pergunta, como o setor em que a ABCZ é um forte porta-voz pode combater a difamação internacional, se dentro de casa já é alvo preferencial? Porque o agro, mesmo sendo a redenção do Brasil na pandemia, ainda é um dos segmentos mais atacados aí pela grande mídia. O estrangeiro, vamos dizer assim, de uma forma quase geral, vê que o Brasil no agronegócio tem uma pujança muito grande. O agricultor e o pecuarista, que ele regaça as mangas e trabalha mesmo levando tecnologia da porteira pra dentro. E isso nos colocou no patamar, hoje, de commodities mundial preferencial. Nós produzimos uma carne hoje saudável com sustentabilidade, até porque nós estávamos falando dos lançamentos aí da carne e também do Integra Zebu, aquele projeto nosso de recuperação de pastagem através do LP e do LPF. E esse já existe há muito tempo, só que nós vamos disseminar ele mais ainda. É assim que o Brasil produz sua carne, com sustentabilidade. Haja visto que nós temos aí 66% das nossas áreas nativas preservadas, coisa que no mundo não tem. E essa área nossa aí, que a gente quer recuperar dentro do Integra Zebu, que é em torno de 130 milhões de hectares, é duas vezes a área agrícola. Você imagina o potencial que nós temos ainda pra explorar de pastos de agricultura juntos. Então, isso aí abendronta os outros países. E nós conseguimos produzir com um custo muito mais baixo. Precisamos de melhorar um pouco no transporte, mas esse governo tem investido bastante em ferrovias, rodovias, ponte, pra fazer ligações que encurtem a distância. Mas tirando esse transporte aí, nós somos muito competitivos. E o nosso produto é saudável. E é um produto hoje que é buscado mundo afora. Isso aí causa uma irritação no comércio exterior. E nós estamos avançando também muito na pecuária. E nós avançamos muito. Nós praticamente quadruplicamos a nossa produção ou mais sem ter que aumentar muita área. Isso incomoda muito mais ainda. Então, eu tenho certeza que isso aí está incomodando muito o mercado internacional, os concorrentes. Aí vem essa pressão em Através de ONGs, que é subsidiada por essa turma aí. E vem outras pressões governamentais. Mas, na verdade, quem realmente produz com sustentabilidade somos nós, brasileiros. Só me resta, mais uma vez, agradecer imensamente sua presença aqui no Fala Carnão. Agradecer à BCZ, dirigida por você, a toda a sua diretoria, por essa parceria aqui com o nosso programa. Dizer que tanto o Fala Carnão como o canal do Boi estão à sua disposição, à disposição da BCZ. Tá bom? Perfeito, Carnão. Queria deixar só uma mensagem aí, mano, para os nossos telespectadores, que o canal da BCZ, a BCZ TV, parou agora, em função da Exposebo. Nós já estamos aí trabalhando para as novas programações. Então, vamos ficar um tempo parado. Quando a gente voltar, a gente vai voltar com força total no campo. É isso aí, gente. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês amanhã, aqui no nosso canal do Boi, e amanhã, aqui no YouTube. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho